É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Digo Beach Só mandelão Só mandelão Só mandelão Só mandelão Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha Mas fora pra sua vergonha Mas fora pra sua vergonha É o brabo mesmo Tem jeito não Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero ver Quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha Mas fora, faço vergonha, mas fora, faço vergonha DJ Lebitz, porra, é o brabo mesmo, tem jeito não Hoje eu me culpo a outra pensante em você Hoje eu me culpo a outra pensante em você Hoje eu vim com a outra pensando em você Hoje eu vim com a outra pensando em você Hoje eu vim com a outra pensando em você DJ Lê Beats, porra, é o brabo mesmo Tem jeito não